Olá pessoas de Santa Cruz do Norte Aqui diretamente oficial nosso primeiro jogo de basquete Eu, Strike Com o meu comentarista aqui Scorpion E ai pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer esse jogo ai, a bola vai ser iniciada Que tipo de alongamento ai que a gente esta fazendo? É um alongamento que é para a perna Que também age junto com a batata E começa o jogo, começa o jogo agora, tudo zerado Vamos fazendo isso a partir daqui com A do seu equipe centralizado Abriu no time A e no time B O time B é esse lado direito O time A é o lado esquerdo Boa jogada do Eder Abriu no sub Perdeu, perdeu Bom, esse arremesso ai foi Assim, ele foi girando Ele estava sem visão Ah, quer dizer que ele estava sem um ombro É, não tem muita chance de acertar Não pode jogar lá, esperei aqui em cima ai Combreu no Jefferson Já fez uma graça, arremessou Perdeu Bom, ai o que foi, foi falta de técnica Porque ele estava com uma visão Ah, bicho feio, passou viu Cara feio Passou ali Meu pai Nunca vi cara Eu não vi o que eu estava falando aqui com vocês da jogada É isso ai Olha o Everton ai Mas que foi feio eu sei que foi Que domínio de bola do Atsu Ajeitou a bola, esperou a passagem do jogador Boa roubada Luciano Luciano abre aqui na direita Viu a passagem do Android Que é o Getsu Bandejou em sexta Replay para conferir Olha a jogada dele Olha, ele passa Ele vê o companheiro passando E toca com qualidade Muita precisão Muita precisão Sabem que tem domínio de bola, sabem que tem estratégia de jogo, já o Dream B é uma equipe pouco equilibrada, tem dois experientes, uns caras que estão começando agora, mas do jeito que eles estão indo eu vejo que eles tem chance de ganhar o jogo. Está demonstrando isso dentro do quadro, a equipe A pode ser até experiente, mas a equipe B tem uma força de vontade, acho que hoje vai dar B, vai dar B, porque está uma equipe fechadinha, então estão fazendo o sexto, então estão concluindo os arremessos. Se você ver agora no começo do jogo, a equipe A está muito, a equipe A está muito, está errando muito os arremessos, eles têm que acertar mais, tem mais frutadeira. É isso aí, mas quem não faz sexto não ganha jogo, é uma coisa assim, não adianta tocar a bola, tocar e não fazer gol, aqui é a mesma coisa. Saiu um disparado do Keu aí, do Keu, boa jogada, bandejou, bateu no ar e saiu para fora, recuperação do vetinho aqui embaixo. O que dizer que a jogada aí do Keu só foi um pouco de desequilíbrio, teve um desliz. Eu acho que foi até um pouco de sorte, porque ele foi muito bem, agora foi infeliz na hora do... Saiu cortando aqui para a jogada, boa jogada. Boa jogada, mas não deu, não vai Éder, tá novo, e agora agora... Éder segura demais a bola aí, segura, segura, falta aí, né. O que aconteceu aí é porque ele não joga dois pernitos, apesar de que ele comecei a bola, ele não sabia o que fazer, então ele segurou a bola, não sabia o que saia o foco. Foi isso que aconteceu. Isso aí, né. Olha lá, o Jetson ficou aqui. Já viu a passagem. Volta com o Jetson, infiltrou. Boa arremesso! Que linda sorte do Jetson. Nossa! Você vê que quando ele recebe a bola, ele já, ou não recebe, ele pula e já joga. Com a jogada do Jetson. Esse garoto promete, hein? Promete. Ele é um monte. Ele teve uma boa, uma boa qualificação em 2010 pra cá. Isso aí é trabalho, né, é muito treino. Olha aí, o time A, Zé, o time B. Ele comemorando com a galera, ele sempre feliz em jogar o time B, a sua equipe. Apesar de ser uma equipe só. Aqui é os 6 minutos e 46 do tempo aqui, do primeiro tempo do jogo. Pode ser alguma coisa aí, eu acho que o jogador revoltado aí, eu acho que tá ligado na forma. Pode ser até um fanático aí. Acho que é um... Acho que é um torcedor, eu não sei. Pra mim não resolver aí a parada, né. Não dei nada no jogo, acho que eu vou voltar ao jogo. Bora, bora, bora. Volta o jogo aí. Volta o jogo. Aqui o tempo não para. Aqui o tempo é direto. Aqui... Proba, a gente se liga em você. Queria mandar um abraço aí pros meus amigos do Facebook. Todo mundo aqui que tá na... Que tá no grupo do basquete. Que curte o basquete Santa Luzia aí. Muito obrigado aí, galera. Obrigado aí. Vocês todos que jogam aí com a gente, a campanha aqui em todos os jogos. É muito bom pra gente crescer. Treinar sempre e melhorar. É a união sempre em comida no lugar. Pra gente poder competir, a gente tem que fazer um grupo forte. Nossa, você viu ali? O cara foi tão pressionado. Tentei duas vezes o Kel. Hoje o Kel não é o dia dela. Ele não tá com sorte hoje. Apesar de ter feito boa jogada, a Sexta não quer cair. Olha o contra-ataque aqui com o Axe. Já abriu um lançamento. Boa jogada, mas não conseguiu segurar o Vance. Foi muito forte, hein? O que você acha isso aí, Sport? A jogada foi muito forte e ele não conseguiu segurar a bola a tempo. Olha o domínio do Jets. Garoto velocidade. Vai entrar, entrou e filtrou. Aí ele mandou errado, né? Naquela bandeja ali podia até que dá certo. Ele mandou errado, pois ele se sentiu pressionado pela equipe que tava vendo. É, podia ser. Porque se fosse jogador de um Juvenil ali atrás dele, Lógico que ele ia acontar o caminho. Que lançamento preciso? Olha lá. Pulou. Isso, isso aqui. Esse tipo de jogada tem que ser mais usada. É, a jogada foi boa. O problema, que se fosse no futebol, seria um perdimento. Mas como é que... Então valeu. Veja aí o nosso mais uma vez. Mas o impressionante é a função do jogo do Jets. Ele mantém a calma, vendo que vem um jogador esperando aqui atrás. Mais uma vez esse garoto jogando. Olha lá, isso aí. Time A, zero. Time B, seis. Esse jogo aí pretende só uma goleada. Já que não é futebol, então... Não é seis tadas, eu não sei. É, vamos falar, vai ser uma buchuda, né? É uma buchuda, né, Jaqueline? Tá sendo uma buchuda. E o jogo é parado novamente. Acho que de novo o torcedor está implicando, né? Acho que a torcedora não gostou muito disso não, viu? Aqui, lotado, super lotado. O ginásio aqui tá uma maravilha, tá uma coisa... Tá de se arrepiar. Eu tô arrepiado aqui, mano. Mas é de frio, né? Pensando no frio. É. Porque o clima maior tá fazendo uma chuva... Porque aqui o nosso... O João Pereira tá pra botar um teto aí, porque a chuva tá caindo direto na gente. Até a nossa cabine aqui não tá muito boa não, hein? Vai começar aí o jogo, hein? Eu acho que ele tentou a jogada e consegue expor o seu defensor da equipe B. Ela se... Remissou. Ela se remissou mal. Mas o que ele só faltou foi pontaria. Mas... Foi questão de... Cuidado que ele viveu o tempo. Olha, recebeu de novo e marcou, rapaz! Vamos para o replay dessa jogada. A jogada foi quase igual a antiga que o cara... O Jadson fez. Na última guarda serve se for o Jefferson. Reparem, ele joga. Só que... Mais uma vez ele tá na banheira. Se fosse um futebol, ele tava perdido. Mas vai futebol, hein? Ele vai partir. É isso aí, cara. Mas aí torcendo aí... Ele é um macaquinho, mano. Aí o cara vê o Jefferson voar pra mostrar que ele fez o passo, né? Que ele queria sair no vídeo. Os caras ficam felizes, né? Joga ao vivo, né? Quem não quer sair? É isso aí, hein? Todo mundo quer sair no vídeo. Todo mundo quer deixar só ser. O time... Já viu aqui no Jadson. O time foi o G2. 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 Se eles fizeram essa agora, o time B fecha. O time B fecha. E se eles... E eu tô vendo que é uma vitória. Vai ser uma vitória muito boa. Boa jogada. Porque é um time... O time A, o time 1. É um time esperiente. O time B tem muito cara que é... Que tá começando agora. Tem apenas dois esperientes assim, três. Mas tem pouco. Enquanto tem muita experiência, só tem um que não é o Eder, a gente tá ganhando experiência em cada jogo e teve um bom desempenho de 2013 pra cá, do início do ano, né? É, é o início do ano, exatamente isso aí, nossa, que furada foi essa agora, hein? É o Jefferson, né, comeu pipoca, e tentou, exatamente isso, esse arremesso aí acho que foi foto de Silphus falar na teoria, olhando como a equipe madura, a equipe A já tem 10 a 0, é o contrário do que tá acontecendo aí, acho que os caras tão nervosos com esse jogo, viu o passo aqui, o cara vibra aqui pelo passo errado, mas tá tudo bem, já de voo, o que vale é o trabalho da equipe, porque a gente tá fazendo isso, como se diz, acontece, acontece, tudo acontece no jogo, é o contra-ataque, já desvai tocando ali pro quer, tocou pra direita, hein, lavar o Kel, agora dentro, vai fechar, vai fechar, vai fechar agora assim, Ih, pegou de volta, pegou, tentou de novo, não, as coisas não tá boas, o Gregor, acho que eu não tá boas com o Kel, não, hein, só assiste aí com a companhia, faz fácil, e agora a gente sabe do piá, tentou, tentou, um passo para o Lácio, isso que tá acontecendo, não foi, não viu, tá bem, agora o Kel, ó o Kel, do meu de costa, olhou o marcador, já viu a passagem do Luciano, passou, TOSSA! Nossa! O Nani Kill sobe no segundo andar pra ver essa bola, ah, tô assim, tá entendido agora com esse bloqueio, hein, cês tão vendo, Dudinha no banco, Dudinha no banco, Dudinha no banco, roubou a bola, roubou a bola do Wando, fechou, 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 olha o replay aí, nossa, o Jatos arremessa de longe, o Wando se consegue pegar a bola no Jatos, rouba bem rápido, olha que jogada, aquela jogada específica, e nesse jogo, o que foi o, o sextinha foi o Jatos, porque ele marcou tudo, já só marcou uma, é, pelo menos o Jatos tão participado, é, participou, com um arremesso com o Jatos, e agora o time vai com o Jatos, e a galera vibra, o time 1, 0, time 2, 10, vixinha de 10 a 0, hein, 10 a 0, e se no futebol seria uma coisa estrada, vai no basquete já, tá aí a equipe toda, o mascote do time chegou, tá aí o time unido, a galera aí uniu, tem um top down, família basquete aí, todo mundo unido, tem um jogo aí, o que é isso aí, o cara ganhou tudo pra gente, o cara a gente tá comentando, a gente tá comentando a outra, rapaz, ó, os caras, os caras, os caras não tá aguentando o tempo, é isso, é assim não, tá bom né, chutou a bola, o cara chutou um abraço no jogo, vai ser bonito, é, falou aí galera, então esse foi mais um jogo, basquete santaluzinha, basquete santaluzinha, mas até o próximo jogo, valeu galera, boa noite, louco, a gente se liga em vocês, ah caiu, haha ai,